De repente tudo volta ao lugar De repente a casa volta a ser um lar De repente a gente senta pra ouvir Só agora a gente para de exigir De repente a gente volta a amar De repente na saudade de abraçar De repente protegemos os amores Mas na verdade sempre estiveram no sol De repente o nosso barco se enche De repente não há rico nem beber De repente todo mundo quer remar Mas sem comandante não saímos do lugar De repente a gente lembra que ficou De repente só Jesus é o Senhor De repente o bem restitua o mal Já não importa o que se fez no carnaval Só há uma esperança Só há uma saída Só há um remédio Pra essa ferida Jesus 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 Só há uma esperança Só há uma esperança Só há uma saída Só há um remédio Pra essa ferida Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto